Minha massa agora, é? Minha massa agora! E qual é o contrário? No, é carino! Anche l'altro! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no! No, 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 no! OK! É isso aí! Má, tá? Não hein, tá? Não hein, tá? Seotto! Eita 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 E aí 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 eu acenderei eu também eu acenderei eu acenderei eu acenderei eu acenderei aqui acos acos e a palavra é porque você viu? acos 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 Vamos lá.